Com vocês, Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-te Quebra Barraco! Toda armada, esperando o outro chegar Pra balançar o seu coreto, pra você de me lembrar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Jesus! Boladona! Na madruga, boladona, sentada na esquina Esperando o outro passar Com o esquema todo armado Esperando o outro chegar pra balançar o seu coreto Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho Sou cachorra, sou gatinha, não adianta, hein? Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Jesus! Vamos lá, mulher Rio! Boladona! Boladona! Jesus! E se marca, eu beijo mesmo E se marca, eu beijo mesmo Ai, amor Não tenho cansa, eu beijo mesmo Ai, amor Tu tá marcando, eu beijo mesmo Vou te dar um papo reto É melhor ficar ligado Não deu conta do marido E se marca, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Tu tá marcando, eu beijo mesmo E se marca, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Eu sou a quebra barra Que vou falar bem de mansinho Vai sair com seu marido Só se pôr no sapatinho E se marca, nessa parada vai rolar E se marca, eu beijo mesmo E se marca, eu beijo mesmo Ai, amor Não deu conta, eu beijo mesmo Ai, amor Tu tá marcando, eu beijo mesmo Vou te dar um papo reto É melhor ficar ligado Não deu conta do marido Vai rolar A cachorra E se marca, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Tu tá marcando, eu beijo mesmo E se marca, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Jesus Eu sou a quebra barra Que vou falar bem de mansinho Vai sair com seu marido Só se pôr no sapatinho E se marca, nessa parada vai rolar E se marca E se marca, eu beijo mesmo Jesus Obrigada pelo carinho E se marca, eu beijo mesmo Pai, eu beijo mesmo Ai, amor E se marca, eu beijo mesmo Outro E se marca, eu beijo mesmo Tchau